Oi pessoal, hoje eu tô aqui no Rio de Janeiro e eu tô aqui pra estrear um quadro novo aqui no canal que se chama Me Leva E pro primeiro Me Leva daqui do canal, quem vai me levar pra um lugar é o Vitor, ele tá ali me gravando, então eu vou gravar daqui pra vocês Dá oi Vitor E o nosso destino hoje é o Parque das Ruínas, fica... aonde fica? Santa Tereza Isso, fica aqui em Santa Tereza E a gente vai lá porque é um lugar que eu sempre quis ir, eu vi muitas fotos lá e eu sempre tive muita vontade de conhecer Dizem que o pôr do sol lá é maravilhoso, então vamos conferir? Me leva, Vitor Então vamos lá Então gente, essa daqui é a galeria do Gustavo Maneiros, famosos anônimos, então eu já tô vendo as fotos e já tô apaixonada pelo trabalho dele e eu não conhecia o Gustavo Maneiros Ele pegou os protagonistas da cidade, figuras conhecidas por aqui e fotografou em situações cotidianas e o Vitor até reconheceu o Luiz do Brownie Aquele ali ó, esse É loucão Porque ele já deu uma palestra na faculdade? Sim E uma coisa que ele conta é que quem informa a cidade, né, são os cariocas, ah, a gente tinha um carioca e tudo mais Então ele fugiu dos pontos turísticos que são supervisados mundialmente e pegou essas características da cidade no Rio de Janeiro Diz ali o texto, né, só a geografia que faz o Rio de Janeiro Ai gente, uma coisa muito legal que aconteceu quando a gente tava vindo pra cá foi que a gente desceu da... a gente desceu na estação... Glória Glória, da Glória, a gente pegou o metrô e desceu lá e de lá a gente pensou em pegar um táxi pra vir pra cá Aí a gente tava meio perdido, assim, saiu da estação, aí uma senhorinha viu que a gente tava perdido, parou e falou assim, vocês querem ajuda? Aí a gente perguntou a gente queria ir, é, do nada, assim, a gente tava em frente pra uma banca de jornal, aí a gente pegou e falou, ah, a gente queria ir lá pro Parque das Ruínas Ela deu toda a informação que a gente precisava pra chegar aqui, eu falei, gente, Carioca é um povo gente boa mesmo Lá dentro da estação o moço também deu informação pra gente, super gente boa No final deu até um apertãozinho de mão, né Ó, gente, isso que é gostar, né, de fazer vídeo, de fazer vídeo pra namorado Né, amor? É Namorado de blogueira Filings Gente, é impressionante como qualquer lugar que você olha pra cá é bonito De todos os ângulos, de todos os lados, por qualquer janela, é tudo maravilhoso E eu já fui ali fora, tem uma vista tão incrível que o Victor ainda não viu Na hora que eu fui colocar a câmera aí onde ela tá agora, eu olhei pra trás e falei, meu Deus Olha pra trás Isso é Rio de Janeiro, meu amor Nem gosto de morar nessa cidade Gente, sério, esse lugar é apaixonante, né? Muito, muito Já deixa o like, né, porque eu tenho certeza que vocês estão gostando E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Mas continue assistindo que tem muita coisa legal pra ouvir aí Aqui é uma antiga casa de Laurinda, Santos Lobo, se não me engano Ela dava uns festivais aqui da época Sarau, né? É, sarais também E convidava pessoas notáveis da época também, internacionais Em 1996, a prefeitura do Rio, eles chamaram o arquiteto Hernani Freire e Julia... Sônia Sônia Lopes Olha a cola E Sônia Lopes E pra reformar isso aqui, fazer como se fosse um ponto... como se fosse não Pra fazer um ponto turístico daqui do Rio de Janeiro, um belo ponto turístico E eles iam ter que harmonizar, tipo, as ruínas daqui, que são essas ruínas, com a modernidade E ficou um resultado maravilhoso Sim Porque eu estou apaixonada, eu quero uma casa assim pra gente Hernani e Sônia, vocês trabalharam muito bem Parabéns pelo trabalho Então te parabéns E quem gosta de arquitetura também vai adorar isso aqui Me lembra muito a Pinacoteca de São Paulo Só que menor, muito menor Uma vista, né, pro Pão de Açúcar, desculpa Pinacoteca Não é te desmerecendo, mas aqui a gente tem o Pão de Açúcar Pra admirar E tem os arcos da Lapa também Tem o mar Tem o mar Tem o aeroporto de Santo Irmão, se não me engano aqui dali Então, gente O Vitor me trouxe no Parque Laje E é com essa imagem feia do Rio de Janeiro Imagens do Rio de Janeiro Exclusivas Pra vocês Exclusivas Né? A gente termina o primeiro Me Leva do canal Então se esqueçam, se vocês gostaram, se inscrevam E dá um joinha pra mim Pra me ajudar a ajudar o meu trabalho E continue Pagam assistindo Comentem aqui embaixo se vocês tiverem alguma dúvida Alguma curiosidade sobre aqui Se eu não tenho dito, eu posso responder E sugiram lugares pra eu ir também Pra alguém me levar Pra algum amigo me levar Tamo visando Uuuu Pra não chegar a mim O que é essa? Tem que ir Olá pessoal Aqui é a Ana Arantes E hoje eu trago pra vocês algumas dicas De como evitar a quebra dos fios do seu cabelo Nada muito complicado Tudo muito simples Eu juro pra vocês